Horóscopo diário, horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Mike, vou falar pra você agora tudo que você precisa saber sobre o seu signo. Lembrando você que o primeiro comentário desse vídeo tem a minutagem, pode ir direto para o seu signo. Eu só peço o seu joinha em troca. Manda um abraço pra Edilane Fátima, Jane Luce, Maria Amélia, Jumar Honorato, Luziane Rainha, Deda Silva, Maria José Iracema Gomes, quer que eu fale o seu nome aqui? Deixe nos comentários qual é o seu signo, amanhã você vai ouvir seu nome agora. Horóscopo do dia, Aries, o clima de segunda-feira impera no seu signo, meu ser de luz. Será bem diferente do seu astral nesse final de semana. Por quê? Ao ingressar no site Sagittário, a Lua produz uma onda de otimismo e felicidade muito favorável, capaz de afastar os pensamentos negativos da sua mente. Você sabia que é possível você relaxar e apenas pensar positivo? Basta você querer. Vem comigo, Ariano, você pode aproveitar a sua suavidade na Lua em Sagittário para conversar com seus familiares, apresentar novos projetos profissionais. É bem provável que receba o incentivo que você precisava. Aquele impulso, aquela cutucadinha que você precisava para dar início a um projeto que estava engavetado. É bem provável que receba algo mais que um incentivo, talvez uma ajuda financeira que você não esperava. Dica do dia. Conversar com uma pessoa amada pode esclarecer aquele mal entendido que há entre vocês dois. Na intimidade conjugal, explora a sua imaginação, Surpreendo o mozão com um carinho diferente para deixar a atmosfera ainda mais caliente, Ariano. Ariano, vem comigo. Palpite do dia. 26, 35, 89. A cor é verde escuro. E a compatibilidade amorosa para hoje é Capricórnio, Virgem, Peixes e Sagittário. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapastral, apenas em dezembro, 24, 90. Boleta ou cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Agora, fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24, 90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição, você fala diretamente comigo. Astrólogo Michael, 24, 90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz? Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz? Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Fale comigo e faça seu mapa astral. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube também. No Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!